Eu vou chamar aqui pra vocês um cantor muito bacana, uma voz incrível, né, pra divulgar um pouquinho mais da música japonesa. É ele, o Edgar Ishida! Uma salva de palomas! Vamos lá! Vamos lá! Pum! Start spreading the news I'm living today I want to be a part of it New York, New York I want to wake up in a city that never sleeps And find I'm king of the hill, top of the hill These little colors are melting away I'll make a brand new start of it Below New York, if I can make it there, I'll make it Anywhere it's up to you New York, New York New York, New York I want to wake up in a city that never sleeps And find I'm king number one, top of the list King of the îl and number one, this little town blues Amém. Amém. Obrigado. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui nesse segundo Águia Matsuri. A convite do meu grande amigo Vitor Kobayashi, do Instituto Paulo Kobayashi. Queria agradecer muito o convite. E o meu amigo também, Cato, que está fazendo parte da comissão. Parabenizar por esse evento. Poder encontrar grandes amigos aqui, logo, logo aqui. Apresentação do Aquino Nakassi aqui, Rick. Mayumi, Claudinha. Logo depois, né? Logo depois. Preparando? Mais ainda, mais dois. Não percam então o show deles aqui. Mais, mais, mais. Então tá bom. Legal. Bom, eu trouxe pra vocês aqui, como havia escrito aí, era a música popular japonesa. Mas eu trouxe pra vocês músicas internacionais, música brasileira. E também, lembrando, da música tradicional japonesa. Essa próxima música é um grande sucesso. É uma música internacional. Que é cantada por vários cantores. Como Elvis Presley, Frank Sinatra. E também cantado em japonês, como Fusia Kira. E eu vou cantar pra vocês esse grande sucesso. Que todo mundo conhece, chamado My Way. Só que eu vou cantar aí pra vocês. Metade em japonês e metade em inglês. Pra vocês, ok? Vamos lá. 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 My way Amém. Obrigado. Bom, a próxima música aqui, vou cantar e vou oferecer ao pessoal do bar. Cadê o pessoal do bar ali? Que me deu... Ah, tá ali. Que me deram um suporte muito grande. E elas pediram uma música de Roberto Carlos. Pode ser? É essa mesmo? Então tá bom. Então pra vocês, emoções. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Olhando pra você, e as mesmas emoções, sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos, eu ganhei saudades, eu senti partindo. E as vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar, eu sei já sofrer, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui, vivendo este momento lindo. Mas eu estou aqui, vivendo este momento lindo. Em paz com a vida e o que ela me traz, a fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se chorei ou se chorei ou se chorei, o importante é que emoções eu vivi. Sem chance que emoções eu vivi. Então, tudo mais gostaram do mundo é que emoções eu vivi. Ah, todo mundo, como eu Também gosto, sou muito fã De Elton John Então pra vocês também Elton John Então vamos lá, grande sucesso De Elton John Skyline Pigeon Turn me loose From your hands Let me fly To this dead land Over green fields Trees and mountains Flowers and forest fountains Home and other ways On this skyway For this dark and lonely room Projects the shadow Casting blue And my eyes are being lost On the world outside Thinking of the ways That the wind can turn and die And these sandals Tethered from purple Into rain For just this skyline pigeon Dreaming on the open Waiting for the day That he desperate his wings To fly away again Fly away Fly away Sky like pigeon Fly Towards the trees And light so very far behind Fly away Sky like pigeon Fly Towards the trees Is left so very far behind Let me wake up In the morning To the spell of human pain To nothing bright To live and die In the brightness Of my day I want to hear the beeping bells Of this unchurched scene Could most of all be streaming from This aching metal ring For just this skyline pigeon Dreaming on the open Waiting for the day That he desperate his wings And fly away again Fly away Sky like pigeon Fly To walk To walk The trees And light so very far behind Fly away Fly away Sky like pigeon Fly Towards the trees And light so very Fly away Fly 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 Sky likegreen If you ever have indo That's true emotion spirit We love what respect you cantando aí comigo, hein? É, vamos esquentar um pouco. Solta o som aí. Vamos lá. Quero ver todo mundo cantando aí. Vamos lá. Foi numa festa gênero, barulho e brilho Vinal e troca o espiador A meia-luz do sonho, Johnny Green Aquele tempo que você sonhou Sentir a pele sua energia Quando peguei de leve a tua A noite inteira Passa um segundo O tempo voa Mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo então você Se rendeu Na minha Fantasia O mundo é a você Quero ouvir Eu perguntava A gente se sentiu E o que a gente A gente se sentiu A gente se sentiu Quase no fim da festa, um beijo então você se vendeu Na minha fantasia, o mundo era você e eu Eu me mudava, fui um ano a dez E te abraçava, fui um ano a dez Lembrar você, um sonho a mais, não faz mal Eu me mudava, fui um ano a dez E te abraçava, fui um ano a dez Lembrar você, um sonho a mais, não faz mal Vou falar, você se repete, quero que Ei, 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 oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, o sonho a mais faz mal Lembrar você, o sonho a mais faz mal Lembrar você, o sonho a mais faz mal Bom, nós as duas próximas músicas aqui Eu vou querer a participação de todos vocês Então como aqui, grande escola de samba Quero ver quem tem samba no pé aí Vamos fazer um teste aqui Vamos ver, eu tenho duas camisetas aqui E a pessoa que participar vai ganhar essa camiseta aqui Tem que ser a mais animada aqui É uma camiseta do meu grupo Um patrocínio aqui Do Instituto Paulo Kobayashi Bom Então a primeira é o samba Quero ver quem tem samba no pé A mais animada vai ganhar a camiseta É uma camiseta masculina E uma feminina aqui Quem quer ganhar? Deixa eu tomar uma água Vamos lá Vamos ver quem tem samba no pé aí Vou soltar o som Vou soltar o som Quero ver Vamos ver quem tem samba no pé aí Mais animada vai ganhar a camiseta aqui Segura É uma samba no pé aqui também Ali ó Quero ver Não sei por que você se foi Quanta saudade se eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego até medo do futuro Da solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu como e fujo dessas sombras E sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está O seu retrato Quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e fujo dessas sombras Que sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você 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 É o samba No Japão nós temos o Odori Então a Tica aqui Ela vai ensinar o passinho Pra dançar Então vamos participar Vamos levantar e ela vai ensinar o passinho E vocês acompanham ela Tá bem facinho pra dançar Vamos lá Vamos fazer a volta aqui Eu quero Participação de todos vocês Então pra encerrar A minha participação Vamos levantar Vamos levantar e vamos participar Vamos levantar e vai ensinar o passinho 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 Ok? Então vamos lá Pra encerrar Vamos levantar e vai ensinar o passinho Season 1 Vamos levantar e vai ensinar o passinho Gata o na karete, somo ni ni na ta Vakara de aia, lico ni ba kete Yoseba ii no ni, hito me more Ne, na ni wa habu shi da yo, onna no, onna no, onna no, jinsei wa Uso wa 誰かが 教えてくれる Goy mo 誰かが 見つけてくれる Gata o na kareka ni furi mawasa れて Gata o na ga mata hi tori Nani wa habu shi da ai no, onna no, onna no, onna no Wongva A chica vai escolher quem tá Quem vai dançar melhor, hein? Cê vai escolher, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL